Eita, 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 galerinha, eita, venha, 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 venha comigo, venha comigo em educação tecnológica e midiática, é isso mesmo, galerinha, vamos que vamos, vamos, vamos pra cima, tá chegando o final da disciplina, chegando o final da disciplina pra poder a gente avançar em outras, estamos e estamos, e aí, olha aí, qual é o tema hoje, qual é o conteúdo? É, novas tecnologias para a transformação digital, eita, minha gente, olha o objetivo da disciplina aí, ó, os objetivos e os objetos, objeto aí vai ser o que? A nova tecnologia que eu quero falar com vocês e vamos discutir sobre a transformação digital, tá gente? E alguns objetivos também, por exemplo, o estudo do cloud, as nuvens, a internet, com a internet das coisas, e a inteligência artificial, eita, eita, transformação digital, essa, hein? Nós vamos que vamos, quais são as causas, quais são os impactos, aprendam a verificar que, qual é o impacto dessa transformação digital na nossa vida, meus queridos? Olha só essa imagem que eu coloquei pra vocês aí, ó, olha só aí, tá vendo? Tá vendo o que tá acontecendo aqui, meus queridos, ó? Vejam bem, vejam bem aí a transformação digital acontecendo, eu tenho, eu tenho, sem dúvida nenhuma, eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho uma máquina de atirografar, né? E aqui eu tenho uma máquina de atirografia, no caso, e para digitar eu tenho um computador, olha a diferença, olha a diferença aí da nossa revolução, revolução digital que ocorreu, é, e aí é que entra aquela mudança de mentalidade, o tão falado mindset, o tão falado mudança de mentalidade, gente, este, este mindset, ele vai acompanhar a gente para o resto da vida, porque eu tenho que estar modificando ele constantemente. Quando eu falo de transformação tecnológica para os meus queridos técnicos, meus queridos técnicos que estão aí em Ribeiro do Piauí, em Vázia Branca, em São Miguel do Tapuio, em Simões, em Santo Antônio do Lisboa, em Santa Filomena, em Colônia do Piauí, quem mais, quem mais, quem mais? Turma grande, turma grande. Cadê Simões? Simões também aí está junto. Pois é, quero vocês todos aí tentando também discutir sobre esse assunto, tá? Quando eu falo sobre transformação digital, gente, é num contexto de, principalmente, os avanços que ocorreram, inteligência artificial, em internet das coisas, em avanços voltados para as questões tecnológicas, mas que são impactantes nas vidas das pessoas. Saibam disso, vejam que é através deste mecanismo, destes utensílios, é que nós podemos desenvolver todo um processo de transformação digital. Olha o que acontece aí em sequência, ó. Primeiro, o que que eu tenho? Eu tenho uma conversão em sequência da informação analógica para o formato digital. O que que eu tenho como transformação desses processos agora? Muitos setores, segmentos, digitalizando seus documentos. Então, a transformação digital, ela tem este impacto na sociedade. Vocês, no século, né, no caso aqui, viraram o século 21, que depois dos anos 2000, vocês estão na geração, a geração qual? Geração Z. Esta geração Z, ela já está adaptada a essas situações aqui, ó. Já está adaptada a um processo de mudança contínua, a questão do analógico para o digital, a um processo de transformação digital, especificamente fazendo com que as pessoas comecem a utilizar os benefícios dessa digitalização. Ou seja, é aí que nós começamos a entender um pouquinho sobre este mindset que nós colocamos para todos, ó. A mentalidade aí da empresa de estar implementando, de estar implantando, não importa o que o produto ou serviço tenha oferecido, não. O que importa é o que eu posso fazer com que o digital possa transformar a gente. E a transformação aí, ela vem numa ordem de repercussão na produção e na comercialização. Olha só, na produção e na comercialização, primeiro, porque eu tenho que adaptar as mudanças e essas mudanças que são rápidas. Mudanças extremamente importantes para a vida de qualquer ser humano neste planeta Terra. Muito obrigado, meu diretor. Vamos para as cabeças. Vamos para as cabeças. Então, logicamente, flexibilidade e respostas instantâneas. Vamos que vamos, porque eu quero ver se vocês estão atualizados os mesmos, tá? Eu quero ver se vocês estão atualizados nessa transformação digital. Olha o que que traz a transformação digital como questionamento. Verifica aí. Primeira perguntinha. O que é? Segunda. Por que agora? Terceira. Por onde começar? Por onde começar? Bem, eu vou ter os meus grupos de interesse aqui, ó. Os meus stakeholders, tá vendo aqui? Os meus clientes, os recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, as empresas que precisam estar em constante sinergia. Essa sinergia é o que? O todo é maior do que a soma das partes. Isso quer dizer o que, professor, quer dizer que, primeiro, neste alinhamento, a transformação digital, ela tem que focar no todo e as partes, elas vão se conectando automaticamente. Agora, isso é dinâmico, é rápido, é ágil. Qual é o levantamento que a gente faz sobre a repercussão da transformação digital? Primeira situação, ela traz pilares. Nós vamos falar alguns dos pilares para vocês, para vocês já irem tomando já um rumo em relação a essa situação, tá? Veja o seguinte. Foco no consumidor. Primeiro pilar. Nunca foi tão fácil, gente, entender os desejos e preferências dos consumidores. Nunca foi tão fácil. É fundamental que as informações possam estar orientando qualquer trabalho hoje. Agora, o foco no consumidor vai trazer outras repercussões. Esse é o primeiro pilar. A transformação digital nas organizações, tá? Por que é que você, por exemplo, está sendo educado educado tecnologicamente? Por que é que você acha? Esses pilares da transformação, eles são feitos para que você esteja, neste momento agora, sabendo que quem não está adaptado à informática, por exemplo, quem não tem um curso de informática, de um Office, de um Word, de um Excel, vai ficar aquém das situações que estão sendo provocadas dentro do mercado. Então, veja, os feedbacks constantes, todas as empresas que cometem, cometeram ou cometem erros, elas precisam olhar para estes feedbacks constantes, porque aí elas vão melhorar a sua performance. Elas vão aproveitar as falhas para qualificar o produto. Então, o feedback, ele é um retorno necessário. Então, esse retorno necessário, ele é estudado como qualquer outra ferramenta, porque nós precisamos ter o entendimento acerca deste retorno. O feedback como um retorno daquilo que se é investido de informações. Agora, sempre temos aquela situação que eu lembro para vocês. Quando eu vou mapear, por exemplo, num processo que nós estamos vivendo, fazer um mapeamento e entender um pouquinho sobre a transformação, essa transformação digital, hoje nós vivemos a perspectiva híbrida, perspectiva híbrida, onde eu tenho o presencial e o virtual simultaneamente. Presencial e virtual. Galerinha, galerinha, olha só aí. A turma de Ribeiro do Piauí que colocou aí, né? Finalizando, acho que a outra aula, colocou os nomes. Eu quero saber se vocês estão aí, se vocês continuam, hein? O Riquelme, quem mais? Vamos ver de Ribeiro do Piauí quem está aí. Se a turma voltou já do lanche, vamos ver. Se voltou no intervalo, vamos ver aí, rapaz. Foi muita gente, hein? Ribeiro do Piauí. Amanda Valéria, Emily, Cristina, Sheilani, Esmeralda, Geisiane, Geislane, Raiane, Simone, Osvaldo Gabriel, Tauan, Eio Ítalo, a Evelyn, a Yasmin, a Vitória, o Riquelme, o Aguinaldo. Rapaz, a turma não é brincadeira não, de Ribeiro do Piauí. Eu quero saber se vocês estão aí novamente. Manda mensagenzinha aí, ou no IPTV ou no YouTube, tá? Manda mensagenzinha. Então, é aí que você vai entender, gente, quer dizer, começar a entender por que que a revolução, que a transformação digital, ela faz tanta diferença. O David Rogers, ele coloca aí a forma analógica e a forma digital, no mundo digital. No mundo analógico, o foco é o mercado de massa, no público. No mundo digital, a rede é digital. Ela vai ser mais dinâmica, então. Já a comunicação no analógico vem com a transmissão. A comunicação especificamente. Via o quê? Via dupla. O influenciador, a chave da empresa aí, gente, é uma chave que ela está, ó, sacramentada na empresa especificamente. Só que no mundo digital, quem manda é o cliente. Então, o propósito de marketing vai ser persuadir lá naquelas práticas analógicas. Mas, na questão digital, o que que eu tenho? A lealdade do cliente em estar vendendo e indicar. Ou seja, replicar aquele produto ou serviço. Quando eu vou para o fluxo de valor, eu trago uma vida própria, mas única também. E a recíproca que no repassar, do compreender primeiro para depois ser compreendido, faz parte desse processo. A escala econômica aí, ela traz uma perspectiva de nível da empresa, porém, o nível do cliente. É essa trajetória. É uma trajetória aí de estruturação. Uma trajetória onde você vê a diferença, olha, nível do cliente e nível da empresa. O digital se voltou totalmente para o consumidor. Então, qual é a máxima agora? É surpreender e encantar os clientes por meio desta transformação digital. Lembre-se, gente, não é mais satisfazer os clientes. É surpreender e encantar. Todavia, a gente ainda tem outros pilares. Primeiro, as entregas que estão mais ágeis. A adaptação à mudança que tem que ocorrer constantemente. Nas entregas que estão mais ágeis, todos esses processos de produzir, lançar o produto, obter feedback, corrigir os rumos. Quando preciso, devem acontecer com a máxima de eficiência e eficácia. Isso já faz parte do trâmite de transformação digital. Na adaptação às mudanças, aí você entra em outra reflexão. As entregas, gente, elas passam e precisam ser ágeis porque tem um contexto de estar mudando constantemente e se adaptando. É a principal palavra do momento, a adaptação. Por isso, a empresa precisa ter resiliência. Ao mesmo tempo, capacidade de suportar a pressão, mas de ser flexível em relação aos seus processos. Opa! Em relação aos processos, professor? É em relação aos processos. Tenho que ter aí um mínimo, gente, de percepção em relação a esses processos. Entenda que na transformação, nessa transformação digital, esses pilares, eles são fundamentais para o desenvolvimento. Segundo o David, ele reforça o seguinte, eu tenho que ter clientes leais. Então, o leal hoje é o que se busca dentro da transformação digital, não é mais o fiel. Qual a diferença? A diferença é que ele vai defender aquele produto dentro dos grupos em que ele está. A colaboração vem por atitudes, mais atitudes de compreender. Certo? A inovação atrelada ao quê? A criatividade. Opa! Que maravilha! Então, nós temos os dois aí. É! A proposta de valor, calma, que não chegou ainda, nós vamos para os dados. Os dados que se tornem, que se tornem uma informação correta. Então, eu vou fazer a sequência aqui, tá? Os dados que se formem, ó, na informação e se transformam em quê? Em conhecimento. Conhecimento. Opa! Em conhecimento? É! Em conhecimento. Todavia, no entanto, o que nós temos? Uma proposta de valor agregado? Não! De valor único agora. Então, são definições que esses quatro eixos precisam ser trabalhados de forma diferenciada agora na transformação digital. Por que isso tudo, professor? Porque eu tenho que saber o que ocasionou a transformação digital para que eu possa saber também os impactos no mercado e na sociedade de uma forma geral. Todavia, esse é um fenômeno que ele é complexo e ele vai se tornando mais simples à medida em que você vai clareando sobre as novas tecnologias que estão chegando. É só para você ter uma ideia de que isso tudo é esquemático. Ele segue uma sequência. Veja como é que essa sequência, eu tenho os dados que podem ser verdadeiros ou falsos, eles sendo verdadeiros. Eu vou aplicar a metodologia e da metodologia aplicada na informação, eu transformo essa metodologia com informação em conhecimento. O conhecimento aí, próximo às situações próximas de transformação digital. Isso quer dizer o quê, meu querido e minha querida? Isso quer dizer que você vai adquirir os dados através de pesquisas, essas pesquisas qualitativas ou quantitativas, assume a posição de inserir em sistemas e processos internos dentro da organização, parte para uma integração com esses dados e conhecimento para ter consistência em relação às ações dentro das organizações e vai disseminar o conhecimento, o capital intelectual de forma digital, mas analisando-a. Então, eu passo para esse processo de transformação com esses pilares técnicos. Isso quer dizer que não tenha comportamental? Não, 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 não. Tem sim comportamental. O comportamental aí, ele é uma fundamentação para todas as outras. Por quê? Porque é através do comportamento que você vai criar mais praticidade, mais rapidez, mais eficácia, gerando sempre o quê? Novas soluções. É possível resolver problemas tradicionais desta forma? Sim. É possível, se você tiver um capital humano, um capital humano que tenha capital intelectual. Capital intelectual. Tendo isso em vista, o que acontece? Aí você consegue avançar por quê? Porque você já sabe qual é o objetivo da transformação digital, resultados positivos e lucrativos para as organizações, só que tem três pilares de transformação digital que atravessa os tópicos do macroambiente e do microambiente. O que é que vem do macroambiente? Por exemplo, a cultura digital. O que é que vem os ativos como forma interna do microambiente? Os ativos digitais e a experiência que é fazendo a conexão do macro com o micro, as variáveis do macro e com o micro. Porque eu vou ter situações aí que eu vou ter que estar mapeando-as. Todavia, entenda que a estratégia digital, a liderança, o engajamento, a autonomia, a cultura da agilidade, da colaboração, do compreender primeiro para depois ser compreendido, simplesmente é uma situação que ela veio para ficar. Não tem mais retorno, meus queridos. Não tem mais retorno. Então, entenda quando você avança nos ativos, por exemplo, digitais, as conexões, a inteligência artificial é utilizada hoje dentro das residências e dentro das empresas também. Então, já vem numa perspectiva de estar transformando, inclusive, hábitos. A experiência que ela deve ser única, então, uma experiência única, ela traz essa perspectiva de criar a empatia, se colocar no lugar do outro, ter um entendimento profundo sobre as necessidades, sobre os problemas em relação ao cliente, este senso de pertencer a esta comunidade e as redes sociais em disseminar as informações. As informações que você parte para um processo de atualização das mesmas. Então, é claro, sabendo sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, entendendo sobre essas perspectivas e avançando mais sobre elas, saiba que é através dessa transformação digital que muita coisa já se facilitou. Se fosse facilitada, por exemplo, a transformação digital, gente, ela contribuiu com N situações de nossa vida. tornar a comunicação mais rápida e assertiva é uma delas, integrar setores dentro das empresas com relação às atividades, acessar informações completas em termos de pluralidade e automatizar processos para diminuir a burocratização facilitou demais. Um banco de dados online, direto, internamente, é um dos fatores decisivos disso. Agora, veja que essa transformação digital, ela vai ter alguns estágios. Eu vou ter o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3, o estágio 4, o estágio 5 e o estágio 6. Vamos detalhar para vocês quais desses estágios você precisa estar entendendo mais especificamente para a sua área. Aí vou dizer, o técnico em secretariado, ele tem que estar seguindo uma perspectiva de entendimento acerca disso. Pode ter certeza disso. É através disso que você vai começar a entender que esses estágios digitais, eles são mais complexos, mas que você pode começar a colocá-los em prática. Por exemplo, o técnico em secretariado, ele tem que entender sobre negócios. E no primeiro fator aí, vem falando, a empresa que continua a operar, como sempre faz, sem sites, sobre perspectivas e desejos dos seus clientes. Ou seja, neste contexto, você tem, ela continua operando mais, ela continua com a cultura de estar ouvindo o cliente interno, no primeiro fator, tá? Letrinha está pequena para vocês aí, mas eu vou falar para vocês com relação a cada uma das etapas, dos estágios. No 2, especificamente, a empresa reconhece a necessidade de transformação e pode estar experimentando diferentes tecnologias. Entretanto, seus esforços não estão, ou não são, organizados. Então, ela começa a fazer alguns laboratórios, algumas experiências acerca disso. E aí, estes laboratórios, é para reforçar, meus queridos, acerca das empresas. Quais são as mais ousadas? Elas vão participar de processos de laboratórios, mas elas vão querer começar a utilizar o fator digital como diferencial competitivo. As empresas que entram num terceiro estágio de transformação digital, elas veem o quê? Elas são mais ousadas, elas vão buscar a ação através da tecnologia, levando a mudança em vários níveis. Elas não querem saber se tem gente resistente à mudança, não. Então, na educação tecnológica e midiática, a transformação digital, gente, ela passa por cima de quem não quer, de quem resiste às mudanças. Ou seja, passar por cima quer dizer o quê? A pessoa é demitida, a pessoa é encaminhada para o mercado de trabalho, se ela está na organização, que ela está passando por um processo digital, de transformação digital. Então, levando em consideração que, nesse terceiro nível, você tem vários níveis. Então, nesse terceiro estágio, você vê as empresas aplicando a tecnologia e os recursos. Para daí, elas irem para uma estratégia, lá no quarto estágio. No quarto estágio, você tem os grupos que são importantes, os departamentos, departamentos hoje que chamamos de unidade estratégica de negócios, especificamente, e passam a reconhecer o poder e a força do colaborador digital. Ou seja, do colaborador híbrido, que ele presencial, é do mesmo jeito que ele virtual, remotamente. E se move em direção dos investimentos em tecnologia. A empresa começa a trabalhar estratégias de transformação dos negócios, para simplesmente negócios presenciais, para negócios híbridos. Veja como é que andam os estágios aí. No quinto, a empresa trabalha o quê? Uma equipe dedicada e é criada para o quê? Para conduzir a estratégia. Uma força tarefa. Então, são aqueles que vão trabalhar a taxa de convergência em termos de execuível, de execuibilidade. Aquilo que a gente falou lá no primeiro momento. Todavia, meus queridos, entrem num contexto em que, se eu tenho processos internos como modelos e sistemas, eu preciso da estratégia, estando junto. É isso que essas forças tarefas dão nesta quinta etapa. Já na sexta etapa, o que ocorre? Ocorre toda uma mudança, tentando buscar a adaptação. Que tipo de adaptação é essa, meu professor? A adaptação em relação... a como os executivos entendem as mudanças. Neste sexto, sexto estágio, como os executivos entendem as mudanças. Se é para elas continuarem, se elas continuam a revelia do sentimento deles e como trabalhar esses novos ecossistemas. Como identificar, entender, atuar as tendências tecnológicas e de mercado. veja, meu querido e minha querida, olha só as situações que ocorrem. Situações onde eu tenho seis estágios para transformação digital. São situações que vocês, queridos técnicos, em secretariado, que estão aí em Vazia Branca, em São Miguel do Tapuio, em Santo Antônio do Lisboa, em Ribeiro do Piauí, quero ver se está todo mundo aí ainda, quero ver se está todo mundo aí, olha aí, até Ribeiro do Piauí, se está todo mundo aí, até Ribô, Colônia do Gurgueia, se está todo mundo aí também, e a Avelino Lopes, é claro, eu quero essa turma toda participando, ou pelo IPTV, ou então pelo YouTube. Então, neste ponto, no sexto ponto, o ecossistema é importante para que eu possa ver as tendências que vão vir, as questões tecnológicas que vão estar sendo mencionadas, o mercado, como é que ele vai agir comportamentalmente e tecnicamente a essas demandas de transformação digital. Sabendo desses estágios, eu posso avançar. Avançar em quê? Em saber que eu tenho um diferencial. Primeiro, transformação digital, ela favorece as tomadas de decisões. Através de quê? Do suporte. Suporte com dados. Melhora a interação com os clientes por meio de canais mais instantâneos? Claro que sim. Claro que melhora. Facilita a análise de desempenho graças às ferramentas de gestão de forma moderna? Evidentemente, é isso que vai fazer com que vocês já entendam a repercussão positiva que é a transformação digital. Todavia, sabe-se que eu construo um roteiro e nesse roteiro eu tenho que saber em cada uma dessas sequências que estão aqui, que são seis etapas também, o que é que eu preciso desenvolver. a transformação ela se parte do princípio da pesquisa. Primeiro tópico aí, Primeiro tópicozinho, gente. Realizo uma pesquisa. Essa pesquisa é qualitativa ou quantitativa? Isso mesmo. Avanço em quê? É uma estratégia que comunique aos interessados essa transformação digital. eita, professor, quer dizer que então eu tenho que ainda trabalhar a estratégia de comunicação? É! Você está pensando que é moleza? Não é moleza não, essa estratégia de comunicação ela faz parte do processo também de disseminação, estratégia especificamente, né? Estratégia que é o como de estar chegando a atingir as metas digitais, as metas da transformação digital. Agora, entenda nesta contínua comunicação, este ambiente laboral é o ambiente que ele traz uma trajetória diferente. Estratégias de comunicação precisam ser utilizadas se eu vou comunicar, gente, já no ponto aí, no ponto dois, se eu tenho que elaborar uma estratégia que se comunique com as estratégias em relação aos interessados, os primeiros interessados são os funcionários, os colaboradores das organizações. Ela tem impacto nas empresas e isso tem impacto também na vida dos profissionais de uma forma geral. Eu tenho que entender que eu tenho que elaborar um diagnóstico para saber como é que eu vou comunicar, estabelecer objetivos para saber verificar ferramentas, verificar qual é o orçamento dessa estratégia e ver qual é a forma mais criativa de colocar as táticas em execução. Agora, quer atingir o sucesso realmente com esta comunicação e a aprovação de um projeto, por exemplo, voltado para um financiamento de transformação digital? digital. Eu tenho que saber que a comunicação é um fator decisivo para a imagem das empresas e faz com que elas queiram alcançar o mercado que elas quiserem, porém, elas têm que trabalhar direcionadas para eles. A forma como as empresas expõem seus produtos e serviços com o objetivo de conquistar novos clientes e designar, por exemplo, as estratégias de comunicação para essa transformação digital têm que ser específicas. Ela não pode atirar para todos os lados. O essencial da estratégia da comunicação na execução, até mesmo para garantir a aprovação do projeto na fase 3, especificamente, é que ela seja eficaz, adequada àquela realidade da empresa, a realidade dos colaboradores que estão dentro dela, o conjunto de decisões integradas que permite estas comunicações. A empresa tem que estar ciente e os colaboradores também para atingir os resultados esperados, especificamente, mas implantar concretizando mesmo as conquistas do que ocorreu nas últimas vitórias de disseminação da comunicação. Então, o roteiro de transformação digital passa por uma comunicação clara, objetiva, mas que ela proporcione também uma alavancagem de conhecimento. Ou seja, o elaborar o diagnóstico para saber a situação da empresa, em termos de transformação digital, é entender o seguinte, eu vou analisar a estrutura, a história da empresa, a missão, os valores, a visão geral do negócio, os processos internos, que são as atividades internas, as rotinas e os planos futuros. Já começo por aí. Aí eu tenho que analisar o mercado, como é que ele está hoje? essa transformação digital, eu estou além dela, eu estou aquém dela, eu estou simultaneamente, eu tenho uma dimensão, eu tenho a dimensão de potencial do mercado, de atuação mesmo, a estrutura de segmentação, de verificar até mesmo as perspectivas futuras. Porque aí, quando eu vou pensando no início do projeto para fazer e para avançar, é que eu vou analisar, por exemplo, os clientes, quem são meus clientes, quais são os perfis que eles têm, quais são os hábitos, as motivações, os comportamentos, a concorrência, da mesma forma, eu vou levantar informações de quem são, os concorrentes diretos e indiretos, esses concorrentes diretos e indiretos, quais são os posicionamentos, as ações de comunicação, mas professor, que tipo de concorrente direto, por exemplo, se for uma agência de publicidade, ou se for uma agência de propaganda, não, de agência de turismo, vamos supor, e ela achar que não concorre com a agência de venda de carros, ela está enganadíssima. hoje na transformação digital, por exemplo, agências de turismo praticamente acabaram, mas elas se adaptam, as que conseguiram se manter, se adaptaram à questão digital, então elas vêm de presencial para passar pela experiência, e elas avançam no presencial para entender o quê? Que o virtual, ele vai reforçar o trabalho presencial também da experiência. Opa, então esses produtos que são feitos por meio da transformação digital, eles têm uma caracterização do papel de resultado para a empresa, eles trazem vantagem competitivas em termos de geração de valor único, porque são, na maioria das vezes, são produtos de inovações, feitos com estrutura de inovações e com diferenciais com relação à concorrência. Isso mostra a perspicácia que a transformação digital trouxe para as organizações, meus queridos, porque ela afeta até a distribuição também, a questão da logística, a questão do faturamento, do nível de eficácia e eficiência, essa eficácia e eficiência, ela ultrapassa a questão apenas dos grupos de interesse, ela repercute em todos, inclusive na sociedade que está dentro do grupo de interesse, mas que pode replicar essa transformação digital. Ela repercute nas vendas, na análise dos objetivos de reposicionamento de previsões, de provisões, de mecanismos de avaliações, nas futuras publicidades e relações em relação a isto, quer dizer, você vê atividades que são migratórias para outros segmentos, mas no final, no sexto ponto, você vê que a gestão do desempenho ela é analisada. Então, são seis fases que você avança para chegar numa definição dos alvos. a definição de alvos dentro dessa transformação digital. Veja só qual é o trâmite aí. Então, você tem seis etapas que você tem que estar revisando como técnico e secretariado para poder você entender e estar mais a par do que está acontecendo com os setores, por exemplo. Porque se você não sabe nem qual foi o alvo que foi definido, como é que você vai dar o desenrolar das táticas e das estratégias dentro da organização, dentro das empresas que você vai estar trabalhando. A educação tecnológica imediata, gente, traz essa solidez para você que mesmo não sendo da área especificamente de gestão, você tem muito, muita expertise que você adquire no curso por meio da educação tecnológica. É, gente, então, é este contexto que ele é ampliado. Ampliado de que forma? Ampliado de uma forma que você possa entender quais são as perspectivas de melhoria que a transformação digital traz e tem muitas. Tem, é claro, efeitos negativos. Isso é notório, mas repercussões positivas são muitas. Como é que funcionou essa repercussão na transformação? Por isso que a gente deu ênfase naquelas seis etapas ali. Como é que funcionou? Desligou ali, meu querido. Eu acho que foi o fio aqui, né? É, está tudo, está tudo aqui embalado. Vamos para cima, vamos para cima, mas eu acho que está passando direitinho aqui. Show de bola. Então, a transformação digital, ela tem um impacto, mas ela tem que vir, ó, com um impacto que seja claro. Por meio de quem? Olha aí, dentro das organizações, por meio das lideranças. O segredo aí está, na forma que vai ser planejada, o segredo está aí, como é que eu vou avançar comportamentalmente nessa transformação digital. Olha a repercussão que a gente tem na transformação nos catalisadores. 55% tem uma evolução dos comportamentos e preferências dos consumidores. 53% em termos de crescimento de oportunidades em novos mercados. 49%, então, de aumento da pressão da concorrência e novos padrões de conformidade com 42%. Então, você vê um número maior na questão do comportamento e preferência dos consumidores. Isso repercute em quê? Em você saber sintetizar passo a passo da mudança. Está preparado para essa mudança tecnicamente e comportamentalmente. A transformação digital, ela vem sintetizada em fórmulas. E esta fórmula está aqui, ó. Nova tecnologia mais oportunidade de melhoria mais mudança significativa. T-D. Transformação digital. Então, este T-Dzinho, o T-Dzinho, transformação digital, transformar digitalmente. o transformar digital, ele vem com a mudança significativa por meio de uma nova tecnologia com oportunidade de melhoria. Opa! Então, esta oportunidade de melhoria, ela está ligada ao quê? Está ligada à sua capacidade também de entender que 45,7% das empresas estão implantando uma estratégia de transformação digital. Que 30,5% estão desenvolvendo ou planejando alguma estratégia. E que 1,9% das empresas não possuem planos para transformação digital. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma evolução dentro da gestão das organizações. Então, quais os principais pilares dessa transformação digital? Além da questão prática, é de trazer sustentabilidade para os negócios por meio da tecnologia, meus queridos. Vejam que um paradigma está atingindo novos objetivos, esses novos objetivos estão se transpondo a um contexto. A contexto de ferramentas como, por exemplo, a Big Data. A Big Data dentro dessa disciplina nós já estudamos, não é? olha os impactos dela aqui, no 1, no 2 e no 3. Olha as situações aí de impacto desta transformação digital, meus queridos. Transformação digital dentro das empresas, para Santa Antônia de Lisboa, para Ribeira do Piauí, para Colônia do Gurgueia, para Avelino Lopes do Piauí. Quero vocês todos aí na participação, ainda tem, ainda é muita coisa para discutir, hein? então vejam que isso faz com que você comece a analisar situações de uso dessa metodologia ao impacto do Big Data na economia e nos lucros. 1 trilhão na economia das empresas por meio das coisas até 2020, até um ano atrás, dois anos atrás, tá? 1 bilhão, ali foi 1 trilhão, aqui é 1 bilhão, salvo pela Netflix aí usando o Big Data, por exemplo, uma das principais marcas e empresas que usam o Big Data para melhorar a retenção dos clientes, de manutenção desses clientes, de 8 a 9% do aumento dos lucros de empresas que usam o Big Data, ou seja, está a receita global do Big Data aí, de 119 bilhões, uma receita global de Big Data de 2025, em 2025. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, simplesmente, toda evolução, ela faz parte de aplicabilidades, de mecanismos da transformação digital, o Big Data é um método, é uma forma de você gerenciar os resultados e as transformações digitais que ocorrem dentro das empresas. Como as empresas aproveitam o Big Data? Olha só, 85% por meio de alguns recursos analíticos compartilhados, medir o retorno sobre investimentos, cerca de 80%, impulsionar o crescimento usando as análises, 75%, implantar os recursos de análise predentiva, 60%. Eita, eita, minha gente, entenda, entenda que os principais benefícios da análise de dados é essa, está ligado aí o Big Data, ciclo de inovação mais rápido, ou seja, a melhoria da eficácia empresarial ela é e está avançando em 17%, a pesquisa e desenvolvimento sendo mais eficaz em 13% e em 12% o melhor produto e serviço, ou seja, um acrescente com os principais benefícios na análise de dados dentro dessa transformação digital. Agora, tem três pilares que precisam ser enfatizados e vocês precisam entender. Que pilares são esses? Primeiro, a experiência do cliente que tem que ser única. A transformação dos negócios de negócios de satisfação para o em cantar. E os processos operacionais que precisam também gerar valor único. Três pilarezinhos que você pode avançar com eles? Pode sim, pode avançar com eles. Que pilares são esses? São os pilares do domínio da transformação digital dos negócios. Opa! Que transformação é essa? Transformação digital dos negócios e esses negócios ampliados, explorados em rede de clientes, em competições que construam plataformas e não apenas produtos, em dados que se convertam a ativos lucrativos para a organização, em inovação e experimentação rápida e em valor que se adapte a uma proposta de valor constante sendo único. Então, já tem uma repercussão do domínio nos negócios. Olha só, você que é de secretariado, olha o quanto a transformação digital nos negócios vai impactar na sua vida como profissional. Veja só aí, eu tenho a experiência do cliente que tem que ser única. O que ela traz como fatores decisivos? Fatores decisivos nas situações com a interatividade. Bem, esta interatividade aí que você está vendo, ela vai oferecer uma experiência. Ok. Mas essa experiência, professor, como é que ela vem? Como é que ela é tratada? Bem, a experiência para toda questão que envolve gestão, ela tem que vir com a definição dos objetivos. O que que eu quero atingir neste ambiente virtual? O que que eu quero avançar em relação a isso? Eu tenho que colocar. como é que eu vou comunicar isso? Novamente, a comunicação retornando. Ela vai ter que ser coerente de acordo com o alinhamento da missão, visão e valores da empresa. Essa experiência vai ter que gerar isso. Algumas categorias, por exemplo, de objetivos que comunicam o volume da rentabilidade, a cota do mercado tem que ser atingido, com relação a essa experiência do cliente, o encantamento em relação a este cliente pode ser abençoado também, mas essa experiência ela é transformada digitalmente como alguma coisa que seja uma experiência que o cliente nunca tenha vivenciado. Isso tudo, gente, determina, primeiro, que eu saiba implantar, avaliar e controlar uma estratégia para gerar essa experiência com o cliente. ou seja, o consumidor se tornou mais dinâmico, a empresa também tem que se tornar dinâmica, o consumidor se tornou um consumidor diplomado, que ele já chega sabendo qual é o serviço que ele quer, pois é, por quê? Porque a transformação digital proporcionou isso para ele, para aquele momento maior que nós vivemos agora, onde o virtual ficou meio a meio e até ultrapassando a questão do presencial, especificamente. Olha só, lembra que a interatividade dessas redes sociais, essa nova comunicação, essa forma de estar ali sendo sustentável, numa postura de estar empreendendo, ela faz parte desse processo, um processo contínuo de mapeamento desse controle, ou seja, uma boa estratégia de comunicação desses fatores todos faz com que as experiências com os clientes sejam encantadoras e surpreendentes. a transformação digital traz isso, traz esse contexto e esse contexto ele é feito de uma forma que você entenda que tipo de situação eu posso mapear nas mudanças, por exemplo. A digitalização, meus queridos, ela desencandeia mudanças, tá? E transforma negócios. Veja o que acontece fora e dentro da empresa. quais são os impactos que eu tenho fora e dentro de alguns construtos. Por exemplo, tenho que aprender melhor a lidar com as redes sociais. O comércio móvel do mesmo jeito, que ele é a ampliação daquele e-commerce. O Big Data para fazer uma melhor tomada de decisão, mais analítica. Os multicanais para poder avançar em públicos diferentes, sabendo que eu posso localizar os meus colaboradores com os meus serviços básicos de localização, tendo em vista que eu posso monitorar os pontos de contatos móveis para poder colocar eles em posições estratégicas dentro do mercado. A computação de armazenagem em nuvem traz segurança para isso, além do VoIP, que é uma forma de se comunicar melhor, aperfeiçoando, por exemplo, os produtos que estão conectados ou por sensores e mapeados. A inovação ela entra como um dos pilares para a internet das coisas também, onde eu posso, por exemplo, utilizar um óculos e esse óculos ele pode me dar imagens que sejam imagens próximas do 3D, imagens próximas do 6D e assim sucessivamente. Agora, nesse contexto todo, todas estão ali contidas. Eu tenho que gerenciá-las por meio de novos processos de tecnologia de informações, abrindo campos de trabalho por meio de novas habilidades, utilizando formas diferentes de trabalhar, gerindo o meu capital intelectual com o capital humano e é claro disseminando esse conhecimento, liderando uma nova cultura ou novas culturas por meio dos colaboradores que estão dentro das empresas, dentro do negócio e sabendo ter resiliência no suportar da pressão do gerenciamento de uma forma que eu saiba o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. todavia entenda que é através deste processo que você pode melhorar e se adaptar mais rápido a uma certeza que nós temos para sempre que é a mudança. Mudança conjuntamente com a fase de adaptação. Então, sabendo disso, olha o que eu tenho dentro das empresas que eu posso utilizar, mas eu preciso das perspectivas externas para poder ampliar, tendo a consciência de que essa transformação digital ela vai ter impactos, impactos que vão transformar os modelos de negócios, não só o que a gente está executando dentro das empresas, mas o mercado de uma forma geral. A velocidade não é a mesma de antes, ela nunca foi vista, a tomar decisão agora, ela tem que vir com rapidez, mas com sensatez, não é só a rapidez não, eu tenho que saber como é que eu vou redirecionar os meus rumos, as oportunidades das empresas aí, elas fazem parte desse contexto, todavia, o que é que repercute mais essa transformação, de que forma? veja de que forma ela repercute mais, nós temos aí, desde a primeira tendência, passando pela segunda tendência, pela terceira tendência, quarta tendência, e quinta tendência, então, quinta tendência, internet das coisas, quarta tendência, foi a inteligência artificial, terceira tendência, design de experiências e design tank, segunda experiência, o e-commerce, e a primeira experiência foi o que? Foi a proposta de valor, mas como assim, professor, proposta de valor? Pois é, veja bem aí, não é à toa, gente, que a transformação digital, ela veio para reflexão, de estarmos passando por uma fase, onde há a chamada revolução disruptiva, esta revolução disruptiva, é como se fosse um choque de gestão, ela vem muito mais além do que só melhorar processos, isso é a primeira tendência, número um, novas propostas, tá, novas propostasinhas aí, então, ela vem muito a mais além, e ela provoca verdadeiras revoluções mesmo, em modelos de negócio, ela traz a perspectiva de gerar valor único, produtos e serviços, gente, não podem mais só satisfazer, não podem só levantar a necessidade do cliente, elas têm que criar, ela vem criando necessidades dos clientes, elas são apresentadas e são vendidas, encantando e surpreendendo, trazendo essa perspectiva dos múltiplos canais de vendas, da logística, do relacionamento, ou seja, de uma forma geral, de uma forma geral, entenda que essas novas propostas, elas têm este DNA, o e-commerce, ele vem no segundo ponto, ok, o segundo ponto ser mencionado como, professor, segundo ponto, uma perspectiva que o e-commerce, ele foi a ampliação dessas novas propostas de valor, muitas pessoas antes da pandemia, não compravam pela internet, passaram a comprar pela necessidade de ter esta opção e principalmente, o conteúdo de produtos via aplicativos no celular, ele foi bombardeado, ele foi bombardeado por esses conteúdos, o consumidor no comércio eletrônico, ele veio através dos bots, dos chats, do atendimento, a questão virtual dos robôs, a programação, as capacitações feitas por clientes, as redes sociais massificando, você só tinha uma opção que era olhar as redes sociais, então, trazendo a nova realidade, a realidade híbrida que nós falamos para vocês, numa segunda tendência, então, professor, a primeira tendência foi novas propostas de valor, e a segunda tendência foi o e-commerce, exatamente, o e-commerce, para abrir caminho para quem? Para novas compras, só que com experiências, e aí é que entra o design de experiências e o design tank, numa terceira perspectiva, que terceira perspectiva é essa, teacher? Primeiro, treinar e desenvolver as pessoas, para que elas sejam mais criativas e inovadoras, para que elas usem novas tecnologias, para que elas possam se aproximar melhor dos processos, e criar novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, que encantem e surpreendam. Essa nomenclatura encantar e surpreender, vocês vão ver que ainda não está sendo utilizado muito o mercado, pelas empresas que não se preocupam com transformação digital, mas as que se transformam digitalmente, elas já usam essa nomenclatura do encantar e surpreender, porque isso sacramenta, por exemplo, a quarta tendência, que é a inteligência artificial. A quarta tendência, ela vem com a automação dos processos, dos sistemas organizacionais, gerando diversos benefícios para as empresas, para a vida das pessoas também, reduzindo o custo, otimizando o tempo. A própria Alexa, que é um mecanismo onde você pode desligar, ligar a luz dentro de casa, por exemplo, ela pode repetir, ela pode interagir com você, você fazendo perguntas para ela e ela te respondendo, é claro, você perguntando e programando-a com as informações, então, ela vai estar programada para isso, mas ela vai ter uma, de certa forma, inteligência para estar te acompanhando em relação a cada pergunta, isso é inteligência artificial, isso reforça o que? reforça que a internet das coisas, por exemplo, com óculos em três dimensões, é um exemplo disso, e vem se mostrando como uma tendência que até 2023, muita coisa ainda vai ser explodida na perspectiva de rastreamento visual, por exemplo, nessa exploração em relação à questão do usar as mãos no tato especificamente, então, entenda, meus queridos, pedi para o meu querido diretor, compartilhar a telinha aí, entenda o seguinte, todas essas tendências servem para sacramentar a transformação digital, certo? Servem para sacramentar a transformação digital, agora nós vamos para uma outra fase, vou encerrar nossa primeira aulinha, e nós vamos para uma fase de aprofundar um pouquinho mais sobre a transformação digital, tá certo? Não sai daí, fui! Fui!